Quase, Cláudia, porque é assim, com o Foto Antônio, ninguém avisa nada, a gente já entra, eu tô quase desaparecendo, porque olha o tamanho, gente. O tamanho da língua. Eu estou com ele considerado pela maioria e por mim como um dos, porque existem outros também, mas ele é um dos maiores, aliás, ele é o maior compositor do Brasil. Ele, a Helene Martins, fica ali a maior cantora e o maior compositor. Ele, o maior, você não é o maior, Anderson Freire, quem não tem um apostador de Anderson Freire hoje não faz sucesso, gente. Até Helene Martins pagou. Olha que dó. Vem cá, Anderson Freire, sabe quem é Anderson Freire? Compositor de fidelidade, de raridade, de santidade, olha, e você gosta desse negócio de idade, né? É, só pra mudar, remove a minha pedra, ele sai fora. Ah, ele quer, sabe o que é que ele tá? Você viu a gente, discriminação, viu? Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Posso pintar ela aqui? Remove a minha pedra. Ah, não, é na polo, ela dou. Misturou. Vem cá, Anderson. Tem uma praia, tem uma praia. Tem uma praia, só assim pra gente pegar, gente, porque o homem colocou uma roda nos pés, uma... Você já recebeu aquela pedra assim, eis que eu te colocarei numa asa, um pássaro de ferro. Mais dez semanas passadas. Você já ouviu isso aí? Falaram bem assim, e chegou o tempo que você vai receber um jatinho. Aí eu passei na loja, e meu filho viu um jatinho pra eu comprar. Aí eu falei, olha, se cumpriu. Ah, eu só fico assim. Gente, vem cá, Anderson Freire, se a gente ficar meio sem graça, assim, que eu tô muito emocionada. Tá nada, tá nada. Eu sou sua fã, eu vim aqui só pra te ver. Aí tu faz o quê? Vem cá, Anderson, você começou compondo com quantos anos, quanto tempo faz que você compondo? Não, quantos anos jato, né? O legal é, você faz quanto tempo que compõe? Pode ser, eu tô bem, com 25 anos de idade. Eu tinha 26 anos, com 25 anos de idade, hoje eu tô com 33, com 26 anos, eu preciso direto, mas 25 anos, eu fiz algumas caixões e foi direto. Vem cá, tem uma época que o compositor tá mais fluindo? Ou você tá ainda fluindo desde que você começou? Você não teve ainda aquela parte que a gente quer fechar a torneira e dar uma descansada? Não, eu tô feliz ainda, muito pra si, muita motivação. Chogando na gruta, né? Tá, tem. Direito a torrela, atenção. A torneirona desta manhã aqui, ó. Vem cá, não tem um cantão que não grava a música sua? Tem, lá dentro do Botehé. Eu gravei, você nem sabe, é regravação. Porque eu não consegui. E nem foi eu que cantei, foi a minha filha. Não quero ser senhora, você é antiga. Porque eu não consegui uma inédita. Posso colocar uma reclamação? Nunca me mandou música, não sei se impedir, se deixar, certo? Então, o melhor que mandar é entregar à pessoa a gente. Eu vou te entregar à pessoa a gente. Nossa, vai morrer do coração. Anderson, deixa eu te perguntar. Você já decofou assim, já sentou do lado de uma pessoa do seu tamanho, não coube vocês dois no banco? Não é bullying? Não, não é bullying não. Mas uma vez, eu tava no mesmo voo, puxou na bola. Não acredito. E a cadeira era do lado? Não, aí chamamos o cara que faz o serviço de bordo e tal. Aí, ele falou assim, ó, a solução é colocar você lá. E quando eu me colocou ao lado de uma pessoa, eu sentei. Quando eu sentei, a pessoa fez assim, ó. Aí, eu fiquei o tempo todo assim. Eu olhei pro Júnior e o Júnior ficou rindo na minha cara. Entendeu? Mas aquele dia, nós sofremos esse grande bullying. Mas a gente focou de rir depois. Depois que saiu essa palavra bullying, você aproveita de vez em quando? Se der aquele lugar maior, dá licença que esse lugar é meu. Não, principalmente quando eu, uma vez, o cinto não fechou. Aí, o cara falou assim. Você precisa de emenda no cinto? Não, às vezes, assim. Aí, o cara olhou pra mim e falou assim, ó, eu posso fazer nada. Eu falei, não, moço, eu preciso, o que não tem. Você vai ter que ir pra outra cadeira. Mas essa cadeira é maior. Ele falou, isso é ritual. Eu falei, vou te processar, cara. Você se aproveitou daí. Eu acho que todo mundo que se qualquer coisinha de preconceito, já quer processar. Eu tô baixando a bola aqui, porque você sabe, né? Mas eu não tô exprimindo aqui, ó. Não, aqui tem espaço pra vir pra cá. Mas se eu quiser ficar à vontade, aí tem que dar. Daqui a pouco tem alguém colocando lá embaixo. Aí, nada a ver aquela pergunta com o grande compositor. Vamos mudar, vamos espiritualizar o povo aqui, porque vale a pena. Aqui, eu vou aliviar sabe aonde. Não vai ser no tribunal, não. Vai ser no próximo CD. Ai, que lindo. No próximo CD, o compositor precisa gravar outras canções de outros compositores. Meu Deus do céu, olha só aqui, ó. Não fala isso, não. Você tá puxando meu saco e o povo vai ficar muito pavora em cima de mim. Eu vou ficar famosa. Melhor não. Deixa eu te falar, olha aqui. Raridade, santidade, fidelidade, identidade e o próximo, essa solidariedade, que você vai chamar os cantores pra cantar com você. Não da MK, porque só o da MK não vale. Inclusive, parabéns à música. Você viu que eu tô deixando você falar? Calo a minha boca e passo pra mim. Como aquele que brilha, mas que é no sol. Não, mas se a gente entrar ainda. Fala do novo CD, que você... Novo não, já saiu, vai ser novo. Mas você pretende dar continuidade? Continuidade? Bom, cara, eu tô querendo falar de uma coisa que hoje eu aprendi. sensibilidade, verdade. Nossa, que emocionada. Que me traz a capacidade de fazer um novo disco, repleto de verdade. Nossa, gente, já é nossa. Essa música vai ser o maior sucesso, de verdade. E isso, além de raridade, com fidelidade, eu vou falar da minha saudade de ter compositor. Nossa. Estourou. Vem cá, esse sucesso da igreja vem, quando o cantor e o compositor fazem um CD, e aí ele acredita que o raridade vai ser a música de trabalho. Aí a igreja fala, nada disso, gente, que a igreja vem. Daí não bate uma vantagem de mudar a capa e colocar, não, vamos colocar a igreja vem? Aquela é como se fosse uma surpresa, aquele elemento surpresa que te traz felicidade. Nossa, gente, é tudo com arte. Não adianta. Não, te traz alegria, pronto. Então, assim, a igreja vem surpreendeu, realmente. Aliás, a igreja vem, eu tinha mandado pro Emilda Damaris, pro novo CD. O meu CD já estava pronto. Aí, quando eu aproveitei que Damaris não viu essa igrejação lá, ela fechou o repertório lá, que ela não viu. Aí eu falei, Damaris, você ouviu a igreja vem? Não, não deu tempo. Já fechei. Ai, obrigado. Tem algumas bênçãos que a gente faz pros outros e Deus fala assim, não, eu vou reter pra você. E a pessoa acha que o compositor só pega as músicas boas pra ele. Não, eu sempre dei o meu melhor pra mim. Será que é? Eu nunca busquei, pô, você vai ser o meu melhor pra mim. Abre os meus olhos. É, fidelidade. É, ressuscita a minha pessoa humana, joga fé. Eu peguei isso. E eu tava, na época, já tava com o plano de fazer o semeio. Então, eu poderia contar. Mas eu sempre dei o melhor pra mim. Se o semeio na vida de alguém é como se o semeio na minha vida. Mas realmente, tô ligado agora. Porque nesse tempo, a gente pensa viajar muito, não tem tempo mais pra concluir. A torneirinha já vai fechando. Não, não adianta. É um processo normal. Eu conversei com o Moisés Clayton, ele disse isso. Meu amigo. Moisés é outro fã. Porque tem hora que a torneira vai meio que fechando. Não é que parou. Você não tem água. Não parou. Você tem as prioridades. Você tem. Você tem que ir. O seu filho cresce, nasce um filho. Você, poxa, é a correria. Você tem agenda pra administrar. Você tem que tomar cuidado pra não se tornar um negócio. Vou fazer uma pergunta bem picante. Pergunta mexicana. Você já ficou rico? Não. Eu já fiquei assim. Já tenho o suficiente. E quando tiver sobrando, Vou até passar o número da conta. Agência 510-1963-1 Conta 5340-Pradesco, no meu nome. Quando tiver sobrando, manda pra lá. Olha o povo anotando minha conta. Você tem uma ONG, alguma coisa assim. Olha, mulheres em ação, ameaca. Olha aí, vamos já nos inscrever. Olha lá. Por bom, o bom dela é que ela lança uma pergunta difícil e ela mesmo dá a resposta. É pra livrar, fica com dó. Não, mas é verdade. Você deu pra estabilizar. Você acha que os direitos autorais do Brasil ainda tem muita deficiência? Não é? Porque você é da editora da MK que você não vai responder. Não, não, tem muita gente. Muitas rádios não pagam. Muitas rádios não pagam. O Conexo. Aquilo que se toca. A OECAD vai fazer recolhimento. Poxa, uma coisa que é muito chata. A Abramos, a Associação, tem acesso ao ECAD. E a gente não. E a gente não. Você tá entendendo? Tinha que mudar isso aí, gente. Vamos protestar. Você sabia? Eu sou da Abramos. O funcionário da Mar. Eu sou da Mar. Sabe quando que eu ganhei. E você não sabe? Eu não sei. Ah não, não é justo. Então é errado. E assim, as associações, quando você fala que vai sair delas, a outra que te pega no começo te deposita aquele dinheirão e você fala, ah, essa é boa. Ele some também, é uma reclamação pra mim, ela viu? Eita, na hora de me apressuar. Uma coisa que eu nunca quis fazer é pegar a antecipação. Eu pego aquilo que o dinheiro vai receber. E às vezes a gente pega e agaça tudo. E é como se a gente não soubesse lidar com o dinheiro. Tem que pegar a antecipação. Então eu sempre deixei. Mas o legal de tudo é que eu vou analisando depois do tempo. Quem que é sério e quem que não é. Nossa, ficou sério a nossa entrevista. Vamos continuar. Analisando a sua vida hoje. Você ganha mais como compositor ou como cantor? Porque todo disco tem música séria. Ele afogou. Não é pra cá a câmera pra pegar ele. Puxa o zoom, traz o zoom na cara. Não, isso aí é benção. Eu não tenho receio de falar disso. É consequência, cara. Quando o dinheiro é consequência na sua vida. Mais como cantor, mais como compositor. A prioridade é você ser feliz com a sua família. Não tem nada a ver falar. Então eu posso falar. Como compositor eu ganho dinheiro. Como cantor a gente renuncia muito pra poder ser igreja. Então é isso, é segredo, gente. É porque eu não tô compondo mais. É isso. Vem cá, Anderson. Você pegou uma linha, é tipo um pop pentecostal, misturado com um rock pop. Na mesma hora é pentecostal. É uma... E você é bem eclético. Mas é tipo assim, você coloca o seu estilo dentro do rock pop. Eu gosto. É o Anderson Freire. No pentecostal, Anderson Freire. É porque eu gosto de todos os estilos. Eu gosto de fob, eu gosto do pop, cup, se eu vou pular, eu gosto de todos. Então, isso tudo eu vou jogar na minha praia. Minha língua passou. Mas você acha que é um preconceito de quem canta chamado estilo... Eu não vou fazer assim porque adoração é uma coisa muito além de estilo musical. Mas o chamado estilo que já ficou uma coisa assim... Ah, ele canta adoração. Há um preconceito com o pentecostal? A galera tem, a galera tem. Ah, o gente, para com isso. A galera tem, mas na verdade, a música boa é música boa. Você tá entendendo? Eu não abro o mundo pentecostal. Hoje eu entro na igreja tradicional, a comunidade. O mundo pentecostal. Com certeza. Então, é o seguinte. Eu acredito que chegou um tempo onde o povo se cansou somente do talento. Se cansou somente do carisma. O pessoal quer caráter. Eu quero me relacionar com o talento dos Estados Unidos. Não, também funciona. Com o carisma da válida. Também funciona, não. Mas o que me encanta é o caráter. O caráter me revela coisa que o talento não me revela. Nossa, gente. Que chique. Então, o negócio é o seguinte. É pentecostal, é pobre, não importa. O pastor tá precisando, a juventude tá precisando de pessoas de caráter que vai trazer uma mensagem que é diferente. Agora, vem cá. A questão da administração ao vivo. Lógico que quando você tá ao vivo com banda, te dá o direito de ficar três horas no mesmo hino. Nossa, meu Deus. Gente, mas tem coisa que cansa. Por exemplo, a Ana Paula Valadão, não é, é só um comentário. Ela cantando, foi o momento dela ministrar, mas a pessoa quer levar a administração dela... Para os lugares, a pessoa acha que cansa. Para todos os lugares e fazer exatamente os 13 minutos, igual, tipo, me ama. A Ana Paula cantou os 13 minutos e quer cantar 26 minutos. A escola de adoração, escola de adoração, ao mesmo tempo bom, ao mesmo tempo perigoso. A maior escola de adoração que eu aprendi, que eu pude conviver, foi a escola de adoração da minha mãe. Lá na mãe da cana, cortando, orando, buscando, chegando, pregando, falando, precisando falar. Nossa, gente. Estimunho de vida era o que falava por ela, com as escolas de adoração ali, pregando com a sua própria vida. Então, assim, eu tenho uma preocupação com as escolas de adoração, ao mesmo tempo lá do bom, quem sabe ensina, ensina. Ensina o quê? Não copia ninguém, não seja uma cópia de alguém, seja sincero, não é verdade para te falar. A mamãe perguntou assim, como eu faço para que alguém, a minha filha ou meu filho, fala que meu filho fica menor? Entendeu? Está entendendo, né? Entendi. Como eu falo, como eu faço para o meu filho ministrar igual você? Eu falei, não, eu preciso me dar a vida e posso fazer melhor que eu, porque pode ser que um dia eu caia, e se ele cair, mas ele pode estar de pé nesse dia, então ensina ele a ter Jesus como referência, o Anderson não. Espiritualizou geral, foi bênção. Você sabe que as pessoas me critiquem quando eu falo espiritualizou? É que a gente está falando de coisas cotidianas, não que a gente deixa de ser espiritual. Tem coisa, gente, que é coisa comum que acontece com ímpio, com macrubeiro, com espírita. Essas são coisas normais, assim, vamos espiritualizar, vamos ali comer um pão de queijo. Eita, irmão, aquele pão de queijo. Não, 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 não tem gente que quer espiritualizar até a receita do pão de queijo que qualquer um faz. É mais ou menos isso. Então, quando eu falo espiritualizou, aqui entrou no mundo espiritual para te ensinar. Somos humanos, né? Você sabe que eu entrevistei a Bruna Carla. Eu entrevistei a Bruna Carla e eu disse que ela tem uma grande culpa, né, nas respostas da minha filha, mas é você que é o culpado. Porque quando ela faz alguma coisa, ela, sou humano e não consigo escrever feio. Gostei, 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 gostei. Você quer uma desculpa para fazer alguma coisa. Gente, o papo é tão gostoso, o barulho da asa. Poderia estar nos lentes, mas a gente está aqui dentro desse voo. O Anderson Freire, eu sou apaixonada pelo ministério dele. E apaixonada é pouco. Eu acho que eu amo, porque você, eu pego, desde criança eu falei para ele, eu sou fã de compositor Edson Coelho, Alceu Pires, Cícero Nogueira, Eliseu Gomes e os novos compositores que surgiram agora. Então, eu sempre fui ligada, compositores. E eu sou admiradora do trabalho do Anderson Ferraz, que é a sua seda, nossa. Me emocionei. A Marilda Bordele, eu sempre tive o sonho de estar perto dela, ela não é a demagogia. E presta atenção. Não, sério. Não é papo de bastidores. Papo de bastidores é o seguinte, me dá o telefone aí, nunca liga. Ah, eu vou te ligar, nunca liga, me dá o telefone, nunca manda. Isso é papo de bastidores. Mas não, papo de camarim, camarim, né? Mas na verdade aqui é um papo sério. Sempre foi admiradora do Samuel, né? Nossa, gente, eu estou tão feliz, eu queria... Ó, o Anderson Freire, três exames, vamos falar, vamos já que ele está espiritualizando, vamos aproveitar esse momento. Três exames, estéreo. E aí, o que Deus resolveu fazer? Fez aquilo que o homem não pode fazer. Ele me deu um filho. Olha, gente, vai do leão. A igreja vem como aquele que brilha, mas que é a luz do som. Ai, gente, ó, deixa eu te falar nessa manhã do sol aqui. As igrejas estão todas cantando, a igreja vem. E eu, um dia eu vou encontrar e vou reivindicar. Eu quero a música do Anderson Freire, o meu CD, mais exclusiva. Faça uma campanha. Já é, já é, já foi, já foi. Vem cá, você começou a gravar com o G1, pra gente finalizar, senão eu vou tomar que o seu... G1, desculpa, eu errei. Ainda bem que você tá ligado, né? Porque você queria ter os seus irmãos cantando junto com você. Como é que foi você se desvincular e se tornar cantor solo, de uma hora pra outra? Então, já tava nos planos, já era uma ideia. Dia ao dia a gente gravar o CD solo. Foi legal, foi maduro, foi em paz. Tudo que começa bem no meio vai dar certo, parece que vai dar pra vir uma confusão, mas no final vai terminar melhor. É tipo, você tava preparado pra isso, mas e quem tava cantando com você? Estava preparado? Também tava preparado. Estava? Mesmo sendo irmão? Sendo irmão, tava preparado. Tudo aquilo em que pareça. É irmão, mas deu certo. Vou fazer uma pergunta só pra chamar a atenção da dona Evelisse. Dona Evelisse, é difícil de lidar? Como todo ser humano. Como família, toda família é complicada. Sempre vai ter, mas no final dá tudo certo. Eu tô fazendo a pergunta que a produção tá me passando aqui, tá? Eu acho que... É tipo assim, porque... Não, a produção é ela que é produtora. É difícil numa gravadora com tantos cantores de nome, porque lá na MK, eu considero, não puxando sardinha, a MK hoje é uma das maiores, sempre foi. Pela divulgação e pelo que a Dona Evelisse faz com os outros cantores, não é puxação de saco, assim como tem outras gravadoras. Mas é tipo assim, a MK, várias cantoras muito boas saíram da MK, mas continuaram outras. Pessoas que não eram tão conhecidas que vieram pra MK, mas tem lá Anderson Freire, tem Aline Barros, tem Fernanda Brum, tem Ariel Bonatti, que foi pra lá agora, que tá fazendo um trabalho em ascensão, Marcelo Dias, Raiz Ravel, Marcelo Dias e Fabiana, Raiz Ravel, que voltaram pra lá. Como que você vê essa questão na divulgação? Existem ciúmes, assim, você acha? Na sua visão. Não precisa falar quem tem, quem não tem. Em todo lugar a gente fica sempre preocupado, mas se eu fosse pensar assim, a gente vai sempre querer justificar as falhas, os erros, os acidentes com a nossa justiça. E a nossa justiça nunca nos justifica, Deus quem justifica. Então a gente precisa ficar em paz. Mas sempre vai ter, tem a casa, uma casa acontece de tudo. O irmãozinho, de repente, por estar com ciúme um do outro, o outro foi, voltou. A casa do pai, a gravadora é uma casa do pai. E sempre há ali também um comportamento de filho pródico. Mas tem um filhinho que ganha a túnica talar, mais coloridinha? Tem aquele filhinho que a dona Evelize faz a tunicazinha mais bordadinha? Não tem, não tem. Isso é fogo, isso é fogo. Eu tenho que perguntar isso pra ela, né? Pra ela, pra ela. Eu tenho que perguntar pra ela, vou marcar, quem sabe... Eu não tenho a túnica. Eu não tenho. Você tem o dono da túnica. Mas você é querido. Sou querido. Porque a gente acompanha, todos são queridos. Mas existe... Esse é um detalhe que eu vou perguntar do fofo cantora, se um dia eu encontrar e ela quiser falar comigo. Mas eu tô falando só pra deixar ele meio... Ele é assado. O relacionamento vai de masculinizações. A produção fez assim, nada a ver. Pra que você fez isso, Manilda? Vão me xingar, ela vai assistir, vai brigar comigo. Nada a ver, nada a ver ela. Ai, desculpa a produção. Aqui, tranquilo, já passou. Passou? Passou. Desculpa, eu não queria ser sem graça. Eu vou ficar sério agora. com a gente. Eu tô arrasada pela pergunta que eu fiz. Porque a Cló fez assim, ó. Boa, eu foda musical. Boa, eu foda musical. Boa, eu foda musical. Nós somos todos de Delmões. Vamos encerrar, porque nós já falamos demais. Eu acabei falando demais, e quem fala demais não podia acabar. A entrevista foi boa. A entrevista foi boa. Foi boa. Foi boa? Tirando essa parte sem graça? Não, foi show de bola. Foi? Show de bola? Ele quer passar. Isso é pimentazinha, ó a pimentazinha aqui. Que ia ter um avião exclusivo pra nós, com gente servindo amendoim, pipoquinha. Tudo bem? Um privilégio pra todos. Tem balinha? Pra servir pro meu convidado, por favor. Tem como? Ele não pode, você pode aparecer? Eu quero a balinha colorida. Pode passar. Nossa, produção. Obrigada. Mais uma. A gente pode pegar duas. Mais uma. É o Brad Fit. Você viu, gente? O Brad Fit, não. É que você não pode aparecer ali pra nós mostrar que você parece o Brad Fit. Não pode. Foi um prazer. Receba como presente da nossa produção. Deixa seus contatos. Como é que a gente acha o Anderson Freire pra agenda, composições, pedir dinheiro emprestado? Liga pro banco Ciclob. Aqui, 28 995 500 24. Pode ligar. 28 995 500 24. Parabéns nesse programa maravilhoso da Badilda, descontraído, uma pessoa especial. Alguém que não marca só o nosso momento, marca a nossa história. Nossa, amei. Você gosta de redes sociais? Sou fraco. Mas tem quem? Né, de pra você? Ah, vou divulgar o nosso vídeo. Não, eu vou ver. Agora eu vou passar assim. Ah, vai? Ah lá, gente, não segui a cara de pau. Mas tudo bem. Beijo, fofoca, cantora. Ai, que lindo. Servido?